Olha, hoje nós estamos aqui nos estúdios da TV Querência com a Enelci, ela que está aqui hoje para fazer um pedido de ajuda. A partir de agora, vocês vão acompanhar a história dessa mulher, mulher essa que mudou há pouco tempo aqui para a Querência, e que hoje ela está precisando aí da sua ajuda do outro lado. E a Enelci, como amiga, e conhece também um pouco da história, foi lá, verificou de perto, viu a situação, hoje teve também a coragem de vir cá pedir por essa mulher, por essa amiga, por essa mãe que tem três filhos que estão precisando, né Enelci? Verdade, realmente, eu conheço ela, fui lá, vi a situação dela, ela realmente está precisando, está morando em casa de uma família de favor, essa família também paga aluguel, e ela está dormindo na área, não tem nem colchão para dormir, ela não tem nada de casa, ela não tem nada, nem lugar para morar. Então eu vim aqui para ver se ela consegue pelo menos uma ajuda, porque não tem nada, tem três crianças pequenas, e ela veio da Bahia. Enelci, vem em busca de trabalho, oportunidade de emprego, e ao chegar aqui se deparou com essa situação? Foi, foi sim, o esposo dela até começou a trabalhar agora junto com o meu marido, né, mas começou agora, e comer tudo é difícil, né? Bom, e você se sentiu na necessidade, não só aqui na Rádio Alternativa, mas a gente pôde acompanhar também nas redes sociais, você postou ali pedindo a ajuda para essa mulher em colchão, em relação a colchão, a fogão, a vasilhas, a roupa, pois tem três crianças pequenas que dormem em um colchão de solteiro, colchão esse que durante essa noite, nessa última chuva, acabou molhando e está sem condições, até mesmo as crianças dormirem nesse momento. Sim, molhou colchão, molhou coberta, molhou tudo, porque na área não tem como, a chuva foi até, assim, uma chuva bem boa, né, e molhou tudo, aí eles estão precisando mesmo, eu só estou aqui para pedir porque eu vi, e vi que realmente está precisando, né, e as crianças são pequenas, a gente fica com dó, né, porque eu também já passei por isso, e eu também já recebi ajuda, né, então, eu só não ajudo porque eu não tenho condição de ajudar, porque senão eu também nem estaria pedindo, eu mesma ajudava, né? Mas eu também não tenho condição, então eu vim aqui para ver se parece uma pessoa boa, de coração, que eu sei que naquela área tem muitos, né, para poder estar ajudando ela, porque ela precisa, e ela também quer um trabalho também, se ela conseguir um trabalho também ela vai trabalhar, só que assim fica até um pouco meio difícil, porque as crianças são pequenas, então é uma coisa que fica assim, na verdade eu acho que a cabeça dela fica mil por hora, porque quer trabalhar, não tem onde deixar as crianças, não tem condição, a gente pega uma babá, não tem onde morar, primeiramente é as coisas, que daí tendo as coisinhas dela, acho que daí ela pode arrumar pelo menos um cômodo, e morar com os filhos dela, mas daí ela tem que ter pelo menos um fogão, um botijão, os colchão, a situação é crítica, é crítica, precisa de forro de campo, de lençol, tudo, tudo que estiver vindo aí, a gente agradece, né. Ou seja, você que tem aí no C, você que está acompanhando neste momento, e tem um colchão, um fogão, tudo de casa, eletrodoméstico, tudo, tudo, roupas de cama, que possa hoje estar doando, colaborando com essa mulher, gente, a gente agradece. As crianças têm que idade? Até o menininho de 3 anos, um de 5, e a menina de 9. Ou seja, todos pequenos. Todos pequenos. O esposo, como você disse, já está trabalhando, está trabalhando com o meu esposo. Então, fica aí mais uma vez, o apelo, né, dessa mulher, a Nilce, ela que nos procurou, aqui na Rádio Alternativa, na TV Quirência, pedindo aí, uma ajuda, uma colaboração, não com dinheiro, mas com objetos de casa. Mas se você também quiser doar, fique à vontade.